Se quiseres, é que me enrolar, ou se sou do que disseres, Vem deitar-te no meu copo, e diz tudo o que quiseres, fico até adormecer-se. Se quiseres, venho calar, o vento que vem do mar, rasgando a noite crua. O que então, se preferes, o som para te destruir, eu faço lançar a lua. Fico até adormecer. Fico enquanto tu me veste. Faça os olhos sem quiseres. Fico até adormecer. Fico até adormecer. Fico até adormecer. Deita fora as tuas penas. Fico até adormecer. Se quiseres, eu vivo apenas, para até ver se tu serenas, a proteger-te do frio, calhar. Mas sei do sonho se quiseres, que hoje é tudo o que disser, nunca sei de onde quis. Mas sei do sonho se quiseres, que hoje é tudo o que disser, nunca sei de onde quis. Mas sei do sonho se quiseres, nunca sei de onde quis. Eu fico enquanto tu quiseres, que hoje é tudo o que disser. Eu fico enquanto tu disser, nunca sei de onde quis. Eu 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 nunca sei de onde quis.